O Galáxios está chegando cada vez mais perto do Fortnite e o evento ao vivo está bem próximo de acontecer. E exatamente sobre esse evento ao vivo que a gente vai falar hoje, e eu vou te mostrar com provas reais de que o mapa antigo do Fortnite pode sim estar finalmente voltando para dentro do jogo. A gente já tinha visto isso há muito tempo atrás lá no evento do Travis Scott, e agora, mais uma vez, o Donald Mustard e vários leakers e hackers do Fortnite acabaram revelando uma coisa para a gente completamente incrível. Leôncio, Dieguinho, que coisa foi essa a principal coisa que fez todo mundo, todos os hackers e leakers, começarem a procurar os arquivos do jogo e o mapa antigo estaria voltando? Vários desafios do mapa antigo foram adicionados dentro do jogo, desafios esses que você já pode concluir para pegar XP também, e muito mais coisas em referência ao mapa antigo foram adicionadas no jogo, Intenso. E não apenas esses desafios, mas também o próprio mapa antigo começou a receber atualizações. Leôncio, você sabe que o Fortnite não deixa nada no jogo se não for reutilizar ele, ou se não for aparecer em algum momento, e exatamente o mapa antigo continua dentro dos arquivos do jogo. Ou seja, citar os arquivos do jogo é porque vai aparecer em algum momento. Existem duas pastas dentro do jogo, Intenso. Uma delas se chama Apolo, que é a nossa ilha atual, e ela se chama Apolo. E existe a Atenas, que é a nossa ilha antiga, Intenso. Você sabia disso? Atenas é uma ilha antiga? É, o nome dela é Atenas. Eu pensei que era Fortnite. Ah, tá. Beleza. E Leôncio, uma outra coisa que apareceu aqui, que poucas pessoas perceberam, é que exatamente... Olha pra lá, olha pra lá. As indústrias de esterco ainda estão aqui no mapa do Fortnite, e não só as indústrias, mas também essas máquinas daqui do campo de esterco continuam espalhadas pelo mapa do Fortnite, mesmo depois dele ter trazido toda a sua indústria pra cá. Ou seja, isso ainda vai ser utilizado. E uma outra curiosidade que poucas pessoas do mundo perceberam, é que exatamente aqui na autoridade, que agora se chama Ruínas, ainda tem alguns segredos escondidos. E que segredos são esses, Dieguinho? Se você prestar bem atenção, você consegue ouvir as risadas ainda e a assombração do Midas. Exatamente. Nesse local daqui, tem alguns segredos escondidos, e que o Midas estaria sim voltando pro Fortnite, e não é apenas uma teoria, e foi confirmado oficialmente pelo próprio Fortnite, dentro dos arquivos do jogo. E tem um barulho estranho acontecendo aqui também. E também foi confirmado pelo próprio Fortnite no Twitter oficial deles. Ou seja, isso é realmente verdade, e vai acontecer. É apenas questão de tempo, até o próprio Midas, junto com o Joker, e junto com outras skins, aparecerem no Fortnite. E peraí... Exatamente esse é o barulho do Midas. Oh, é intenso, mas se o Midas aparecer agora, junto com o Joker, significa que a Marvel ainda vai ter que acontecer, já que o pacote chega no dia 17, e ainda estamos na temporada 4? Exatamente. A temporada 4 do Fortnite já tem uma data pra ser finalizada. E que data é essa, Dieguinho? Dia 3 de dezembro, ela foi prorrogada pra essa data. Exatamente. E isso não é teoria, foi confirmado pelo próprio PlayStation, na atualização do Fortnite, onde você consegue ver toda a descrição da temporada, tendo finalização no dia 2 a 3 de dezembro. Ou seja, no dia 2, estaria acontecendo evento ao vivo, e no dia 3, a gente estaria tendo a mudança de temporada pra temporada 5. Ou seja, essa temporada está sendo muito, mas muito grande mesmo. E a última temporada que a gente teve uma temporada tão grande assim, foi lá na temporada X. Mais uma vez, vai ter duas coisas em comum, tanto com a temporada X, como com a temporada 5. E que coisa é essa, Leoncio? Oi, desculpa, eu tava distraído aqui. O que que... É... Intenso, essa temporada aqui tem uma coisa que a antiga também tinha. Esse capítulo tem uma coisa que o tamanho antigo também tinha. O quê? É o ponto zero, Intenso. Já foi confirmado pelo próprio Fortnite, se você for na aba do Passa de Batalha, e olhar nas HQs da Marvel que estão ali em cima do balcão, o narrador da história em quadrinho pega e fala, a ilha próxima ao ponto zero. Isso significa que o ponto zero ainda tá aqui, Intenso. E muito provavelmente pode estar embaixo da atualidade. E é exatamente por isso que o Minas estaria voltando, junto com uma nova amadura e junto com esses dois personagens novos que vai estar junto com ele num bundle, num conjunto de skins que vai estar sendo liberado pra todo mundo. Se você for comprar esses skins, vai lá em loja e desapanhe o criador e utiliza o código Intenso que você vai estar ajudando demais o canal e vai estar fazendo parte dos apoiadores aqui do canal também. É de graça! E se você gosta do canal Intenso, já aperta no like e clica em se inscrever. É de graça! E você vai receber mais vídeos legais e vai saber de tudo, das principais novidades da próxima temporada 5 do Fortnite. Inclusive, tem um vídeo no canal lá do Leôncio. Cadê? Cadê o Leôncio? Eu? Mas você subiu em cima. Poderes alienígenas. Tem um vídeo no canal do Leôncio que tá aqui na descrição e também o canal do Dieguinho, onde mostra exatamente a contagem regressiva do evento ao vivo do Galactus. Já foi revelado o modelo dessa contagem e também alguns segredos escondidos que tá lá no vídeo do Leôncio. No final desse vídeo daqui, corre lá pra você ver isso. Inclusive, Intenso, a contagem regressiva já vazou até o modelo 3D dela de como que vai ser dentro da partida, Intenso. Uhum! Eu vi no seu vídeo! E outra coisa que eu vi também é que exatamente aqui nas ruínas ela vai ser completamente remodelada e vai ser o local exato onde vai ter tanto o Espectro como o Sombra trabalhando juntos pela primeira vez. E é por isso que o Midas estaria voltando. Tanto o Midas como o Sombra, o Agente do Caos, vão estar trabalhando juntos nessa jornada com um único objetivo. Sabe qual é? Ah, derrotar o Galactus? Exatamente! E acabar de uma vez por todas com o próprio Galactus. Só tem um pequeno porém, Leôncio. Nesse evento ao vivo, a gente, eu, você, Dieguinho, você que tá assistindo o vídeo tá descalço agora. Sim, você mesmo. Você vai ajudar junto com a gente a eliminar e acabar com o Galactus usando a própria Mochila Jato do Tony Steco e também vários itens que vão estar sendo liberados muito em breve. E uma outra coisa é, você vai precisar de se destacar nesse evento ao vivo pra você poder eliminar o Galactus e vencer tudo. E se você quer melhorar no Fortnite e deixar de ser útil de uma vez por todas, tá aqui na descrição o link do Destaque Intenso. É um treinamento completo que vai ajudar você, do básico ao avançado, a se tornar um destaque dentro do jogo. E lembrando, você tem 7 dias completamente de graça pra testar esse conteúdo e nesses 7 dias você já vai ver uma grande melhora. E se em 7 dias você não ficar satisfeito, a gente devolve 100% do seu valor. E uma outra coisa que você pode parcelar em até 12 vezes, fica menos de 5 reais. É exatamente 4 reais por mês. Então se você quer melhorar no Fortnite e parar de ser motivo de piada de seus amigos, é só clicar aqui no link da descrição ou então no link do comentário fixado e já garantir a sua vaga no Destaque Intenso. E tem um desafio exclusivo, onde você também vai poder aparecer aqui no Canal Intenso e tem o seu canal divulgado. Eu, eu quero, eu, eu. Você quer? Então já clica aí no link da descrição e garante a sua vaga, porque o desafio é completamente ilimitado. E realmente eu vou estar vendo todo mundo que participar do desafio e vou estar vendo a sua evolução também. Eita, o galáctico está chegando, gente. Olha isso, tá muito mais perto. Eita, olha isso. Tá muito mais perto ali do Fortnite. E peraí, a gente estava aqui agora no Criativo, no Laboratório de Batalha e estava mais longe, Leôncio. Cara, a gente voltou pro lobby, voltou pra cá, ele parecia mais perto, Intenso. Parece que a cada hora ele está ficando mais perto da ilha. Exatamente. E o evento ao vivo vai ser um dos maiores eventos de todos os tempos. Como eu já falei aqui nesse mesmo vídeo, alguns minutos atrás, esse evento ao vivo vai ter duas coisas em comum. Tanto o ponto zero, como também uma coisa gigantesca acontecendo. Uma batalha épica. Igualzinho a gente já teve com o monstro Katos e o robô gigante. Só que dessa vez vai ser completamente diferente. Porque o Galactus, ele não é o monstro Katos. E ele também não é o robô gigante. Ele é muito mais forte. Ele é tão forte que foi necessário todo mundo do mapa inteiro do Fortnite se unir com um único objetivo. Acabar. Impedir que o Galactus destrua o mapa do Fortnite. E é exatamente por isso que todo mundo vai começar a se juntar. E a unir forças pra acabar com ele. Incluindo os capangas da Spectre e Sombra já estão unidos lá em Pesco Praia não se preparando, né? Exatamente. E, Leôncio, uma coisa que poucas pessoas no mundo perceberam é que exatamente se a gente for lá em Indústria de Stark a gente consegue ver que o Tony Stark está preparando mais algumas coisas secretas. Tanto na sua indústria como também na sua casa debaixo dela. Tipo o quê? Isso eu vou te mostrar no próximo vídeo aqui do Canal Intenso. Então já aperta o like, clica no botãozinho de inscrever e ativa o sininho. Deixa o sininho para lembrar de você ver os próximos vídeos aqui do Canal Intenso. É de graça que você vai receber mais vídeos legais. Intenso, você falou que esse local aqui vai ser remodelado. Quem que vai ser o chefe daqui? Exatamente, Leôncio. Dieguinho, esse local daqui vai ser o local onde vai ter vários e vários chefes juntos. Só que, na verdade, pela primeira vez, a gente pode estar vendo todos esses chefes trabalhando juntos com o único objetivo que é acabar com o Galactus. Mas por que você acha que o mapa antigo vai voltar em Tenso? Não faz sentido isso. Faz muito sentido, Dieguinho. Sabe por quê? Por quê? Porque vários desafios já foram vazados. Inclusive, alguns desafios que já tiveram lá na temporada X. A mesma temporada que foi o fim do Fortnite, que ficou três dias completamente injogáveis o jogo. Que desafios são esses? Eu vou falar um e o Leôncio vai falar outro. E você vai ficar de queixo caído quando você vê que, literalmente, as mesmas coisas estão se repetindo. E dessa vez, o próprio Donald Mustard, o diretor criativo do Fortnite, e o próprio Fortnite já disseram que tudo o que está acontecendo tem ligação direta com a própria história do jogo. Isso aqui não é uma temporada temática da Marvel, e sim, uma temporada temática da Marvel junto com a história do jogo. E o primeiro desafio que tem é visitar três pontos nativos do mapa do Fortnite. O que seria isso? Seria exatamente você visitar três pontos do mapa do Fortnite, aonde já tinha lá no capítulo 1. Seria exatamente Pontes Salgadas, Parque Agadável e Via do Varejo. E o outro desafio seria exatamente o Guilhão, senhor. Um dos desafios seria você visitar todos os pontos denominados do mapa. E esse desafio saiu essa semana, inclusive. Então, se você lembra que na temporada X a gente teve esse mesmo desafio na semana 10, pra você visitar todos os pontos denominados, como se você fosse se despedir da ilha? Exatamente, e não apenas isso, Leôncio. A gente teve também um outro desafio secreto. Qual? Ah, é, esse desafio? O desafio de dance antes do fim do mundo. Mas esse também não teve na temporada X? Teve, mostrando pra gente que é mais um ponto comum entre essas duas temporadas, e que sim, o mapa do Fortnite antigo pode estar voltando, ou não só voltando, mas sim uma nova roupagem nele. Como assim uma nova roupagem? Imagina o mapa inteiro, onde vai ter tanto o mapa do capítulo 1, como o mapa do capítulo 2, juntos em um único mapa. Isso também é muito possível, Intenso. Exatamente. E não apenas isso, Leôncio. Mas imagina também onde tudo vai estar completamente ligado. Torres Tortas vai estar aqui no meio. A gente pode ter outros locais antigos do mapa, que era muito legal, que vão estar de volta aqui nesse local. E qual o seu local preferido do capítulo 1 do Fortnite? Escreve aqui embaixo nos comentários, porque, ó, o meu é Torres Tortas. E o seu, Leôncio? Bosque Gudeuoso. Gente, gente, é impressão minha ou a nave tá mais próxima da ilha do mapa? Não é impressão não, Dieguinho, porque as turbinas traseiras dela já ligou, ela vai começar a andar pra frente agora. Exatamente. E sabe qual o local exato dessa nave? Mais ou menos. Abre o seu mapa, você tá vendo que tem os Drus de Stark. Um pouquinho pra baixo dela, onde eu tô marcando aqui agora, é exatamente o ponto onde ela vai ficar pro evento ao vivo. E pode ser exatamente ali, onde vai estar um ponto muito chave nesse evento ao vivo. Mas isso, eu vou te mostrar no próximo vídeo aqui do canal Intenso. Já aperta o like e clica se inscrever, é de graça. E você vai receber mais vídeos legais. Não esquece de passar no canal dos heróis, que o link tá aqui na descrição também, de todos os heróis. E continua fazendo maratona intenso, é só você clicar ou nesse vídeo aqui de cima. ou nesse vídeo aqui de baixo, pra você continuar assistindo o vídeo do canal Intenso. E convido um amigo pra conhecer o canal. Lembrando que os vídeos voltaram agora todos os dias. Mostrando tudo da nova atualização e também da nova temporada 5. E até mesmo do evento ao vivo pra você. E se você quer mirar na Fortnite, o link do Destaque Intenso tá aqui na descrição. E também no comentário fixado, já garante sua vaga aí, porque é completamente limitado. E eu te espero no próximo vídeo aqui do canal Intenso. Tamo junto, Intenso King. E até o próximo vídeo.